O mais novo cartão postal de Cuiabá, Parque das Águas. Ele surgiu de uma verdadeira renovação no entorno da Lagoa Paiaguas. São 1.500 metros de pista de caminhada e corrida, 1.600 metros de ciclovia, academias ao ar livre e espaços de contemplação. E em breve, quiosques, restaurantes e food park. Cuiabá está ganhando um lugar único, de convivência, esporte e lazer. E o parque vai ficar ainda mais completo com o Show das Águas. Um espetáculo noturno de som, luzes e cores, que vai encantar a todos. Parque das Águas. Um presente para o futuro de Cuiabá. Prefeitura Municipal. Cuiabá preparada para o futuro.